E novas doses da vacina da Pfizer começaram a ser distribuídas esta semana pelo Ministério da Saúde. Mais de 2,3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde até esta quarta. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas e o Distrito Federal receberam os novos lotes já na segunda. Essas doses são destinadas à continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e mãe de recém-nascidos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores do ensino básico. Também podem ser imunizados profissionais do transporte aéreo e agentes das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas. E neste sábado, o Brasil recebe mais uma remessa de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O insumo vai permitir a continuidade da produção do imunizante e a entrega de novas doses à AstraZeneca até 10 de julho.